Oi gente, mais um dia acompanhando aqui comigo a Via Sacra. Jesus está prestes a ser crucificado, a depois se ressuscitar. Vamos entender um pouco mais sobre esse percurso que ele teve antes de tudo isso, que é a Via Sacra. Então hoje eu vou ler para vocês o sexto motivo pelo qual a gente deve acompanhar a Via Sacra, a gente deve se informar que é o sexto, é a resposta de Deus para o mal no mundo. A cruz é a palavra por meio de qual Deus respondeu ao mal ao mundo. Algumas vezes parece que Deus não reage diante do mal, parece que fica em silêncio. No entanto, Deus falou, respondeu e a sua resposta é a cruz de Cristo. Uma palavra que é amor, misericórdia, perdão. Então vamos lá, né gente? Hoje para a sexta estação de Jesus, percurso dele. Aqui. Sexta estação. Imagem para vocês. É sopro. A Verônica limpa o rosto de Jesus. Nós vós adoramos e vós bendizemos, porque pela vossa cruz redimistes ao mundo. Do livro do profeta Isaías 53, 2 e 3. Meditação. Meditação. Sexta. O rosto ensanguentado e desfigurado, embora como sempre manso e humilde, voltado para o alto, uma mulher abre o caminho através da multidão, para ver de perto aquele vosso rosto que talvez muitas vezes falara a sua alma e que ela amara. Vê-o sofrer e quer ajudá-lo. Não deixa passar, são tantos demasiados e armados, mas a ela tudo isso não lhe importa. Está decidida a chegar junto de vós e consegue por um momento tocar vós, acariciar vós com seu véu. A sua é a força da ternura. Os olhos de ambos cruzam-se por um momento, rosto, rosto do outro. Aquela mulher, Verônica, de quem nada sabemos, não conhecemos a sua história, ganha um paraíso com um simples gesto de caridade. Aproxima-se de vós, observa o seu rosto, torturado, e ama-o ainda mais que antes. Verônica não se detém na aparência, hoje tão importante na nossa sociedade, da imagem, mas ama incondicionalmente um rosto repugnante, não cuidado, sem truco e imperfeito. Aquele rosto, o vosso rosto, Jesus, precisamente na sua imperfeição, mostra a perfeição do nosso amor por nós. Oração. Peço vós, Jesus, dai-me força para me aproximar das outras pessoas, de cada pessoa, jovem ou idosa, pobre ou rica, que me é querida ou desconhecida, e para ver aqueles rostos, o vosso rosto, ajudai-me a não me atardar no socorro do próximo, e que em vós habitais, como Verônica correu ao vosso encontro, no caminho do Calvário. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, e por nós de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém.